Ele poderia ficar a vida inteira só fazendo comédia, porque a pessoa não lembra, mas no começo ele só fazia comédia, até que ele mudou a cara, virou um grande ator dramático, e eu vou te falar, normalmente os grandes comediantes conseguem fazer um bom drama, é o que todo mundo fala, eu duvido, se o cara sabe fazer rir, se o cara consegue ser um bom comediante, né, que eu acho que é muito difícil é fazer rir, se você tem um bom time de comédia, acho muito difícil você não conseguir fazer bem o drama, você pode não ter tido o papel certo, Exatamente Isso pode acontecer Ah, você vê Jim Carrey, Tom Hanks, Robbie Williams e todo esse pessoal que fazia drama muito bem, né, e era a maioria deles vindo do stand-up, né Pois é, pois é, que é muito americano, né, stand-up E você falou isso de preparação, é verdade, mesmo lá nos Estados Unidos, eu não sei se é quase, mas quase todo mundo que é ator sabe dançar, sabe cantar, faz parte da base Mas nasceu assim, já saiu da barriga da mãe assim Mas tem essa cultura deles de, mesmo que eu não vou usar, eu vou aprender É, mas aí tem um lado que aí eu realmente admiro muito, os americanos, assim, e a gente tem isso no Brasil, mas eu acho que a gente precisava ter mais, que é o estudo, sabe? A disciplina São muito dedicadas a estudar desde cedo, aí afundo nas coisas Porque isso sempre foi uma coisa que eu sempre busquei na minha vida, apesar de eu ser cantora, ser atriz de várias vertentes, eu nunca quis ficar por cima, sabe? E isso é uma coisa minha, não é nem pelo que eu vou apresentar, não Porque me faz bem, me aprofundar, e lógico que isso melhora o que eu apresento, mas eu acho que os Estados Unidos tem isso de... o cara quer ser ator, ele já começa a fazer uma aula de canto Quer ser ator, então leva a sério Ele já começa a ter um preparo de corpo junto Sapateado Eu acho isso muito maneiro Mas é que o valor lá, né? O valor, quando a gente tá falando da cultura, do polo cultural, é diferente Lá, né? Acho que desde que você é pequenininho, você é estimulado a isso, né? Exato Aqui cabe a gente a mudar isso, né? Aqui cabe a gente a mudar e deveria ser obrigatório ter na grade curricular, né? Nossa, ia ser demais A aula de dança, aula de canto, aula de teatro E isso, claro, tem gente que, por exemplo, eu coloquei minha filha no balé com três anos de idade Aos dez, ela esqueceu a sapatilha um dia, esqueceu dois, esqueceu três, quatro, cinco, seis, um dia Eu falei, minha filha, o que tá acontecendo? Eu odeio o balé! Falei, gente, tudo bem, a criança... Eu gosto de jogar xadrez! Ela tem total direito Claro Eu só dei a ela a possibilidade dela descobrir que odeia Que odeia, né? Que odeia Porque eu fiz balé sete anos da minha vida, comecei cedo, mas com os treze, eu na Bahia, eu comecei a fazer aula de afro E realmente, eu também não era muito do clássico Nunca fui, a minha dança nunca foi a clássica E eu também sofria, né? Uma coisa do corpo, da minha estrutura corporal E quando eu entrei pras aulas de afro, com o meu grande mestre King, que inclusive pariu Eu falei, gente, encontrei a minha dança A minha dança é essa Eu passei por isso, mas eu lembrava o quanto que o balé me deu estrutura E eu quis fazer isso com ela Só que não é dela Não é da onda dela, ela nem gosta de dançar É mesmo? Desde do estilo, não. Minha filha gosta muito de música, ela é uma puta musicista Mas ela não é da dança E ela tava sofrendo Então eu acho que a gente pode dar base e a pessoa escolher Claro Mas eu não quero ser cantora, eu quero só ser ator Mas eu acho importante isso Você ter o... Ensina o básico de desenho, pintura, dança, expressão corporal E a criança vai vendo É porque a gente não tá falando aqui de artes plásticas, né? Que é uma arte extremamente libertadora Eu sou desenhista também Eu comecei a desenhar, tipo, de criança Meu filho, primeira coisa que já fez Toma, desenha na parede, desenha em qualquer lugar Se não gostar, depois escolha a sua Exatamente, não sei se ele vai seguir isso É, não sei se ele vai seguir, mas tô dando as ferramentas Veio aqui o Marcinho Eiras, deu um violãozinho pro meu filho Vai lá, ele fica lá também Não sei se vai ser Mas, tipo, tá tudo lá Se ele gostar de música, se ele gostar de arte Ele é muito doido Porque a gente também se transforma Se ele gostar de música, se ele gostar de música